Música Boa tarde, Garcia! Boa tarde, Poli! Tudo bem, Poli? Boa tarde, Minas Gerais! Tudo bom? Que elegância, hein, Poli? Muito obrigada! Gostei desse preto. Como é que chama essa cor aí? Da saia? Marrom? Marrom bombom. Mutarda? Não sei. É, pode ser. Bombom não é porque o bombom é mais escuro. Aqui. Esse negócio do Cossiello... Tá rendendo, né, Garcia? Nossa, gente! O Cossiello, o Júlio Cossiello é um youtuber. E ele publicou um pedido de desculpas depois de ter feito um comentário que a maioria, todo mundo julgou racista. E tá dando um quiprocó, Poli? Foi racista, na minha opinião foi racista. Totalmente. Ele admitiu, Garcia... Eu achei que até demorou, rapaz, pra ele pedir desculpas. Porque o bafo tá rolando tem bastante tempo, né? Já tem alguns dias. E ele demorou, mas aí ele fez um pedido de desculpas. Razão em cima de alguma coisa que realmente eu não tenho razão nenhuma. Resumidamente, tava rolando o jogo da França. O jogador correu do campo de defesa até o ataque a 32km por hora. E eu fiz um comentário muito zoado, muito mal explicado. E gerou toda essa confusão que você tá vendo agora. Eu tentei me referir à velocidade dele. E o comentário foi tão infeliz e mal explicado, que acabou ofendendo algumas pessoas. Eu entendo muito bem a revolta que rolou. E em meio a tudo isso, eu queria entender. Eu olhei e falei, mano, deixa eu entender. Enfim, Garcia, ele fez aquele comentário. Ele disse que foi muito zoado, foi muito mal explicado. E que sem querer ele espalhou o ódio. Ele disse que tem vergonha das coisas que ele escreveu. Não só esse, né? Como os outros posts que acabaram sendo desenterrados. E ele disse que isso não representa a pessoa que ele é. E isso deu um B.O. danado, né? Garcia, tá? Pediu desculpa, pediu e tal. Mas o estrago já foi feito, né? Por causa disso ele perdeu vários assinantes no canal. Ele perdeu várias campanhas publicitárias. Ele perdeu patrocinadores. E o Júlio, gente, pra quem não sabe, é engraçado que eu não conhecia muito esse rapaz. Mas ele é o dono do quinto maior canal em números de assinantes do YouTube. E depois dessa polêmica, né? Ele apagou aquela publicação e vários outros tweets também com conteúdos racistas e polêmicos. E aí a gente faz a conta de quantas milhões de pessoas receberam essa informação. Esse comentário, leram esse comentário, né? Muitas. Ele é muito seguido, exatamente. Pra se ter uma ideia da dimensão. É. Essas pessoas, Garcia, tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala, né? Porque atinge nós mesmos aqui, né? Sim, claro. A gente atinge um número muito grande de pessoas. Então tem que ter muita responsabilidade com isso que as pessoas julgam como brincadeirinhas. Uma coisa é você falar. Porque você dá o tom, você faz o gestual, você dá uma entonação, você frisa uma palavra. Outra coisa é você escrever. Às vezes na cabeça dele era uma coisa, no papel outra completamente diferente. E quem tá lendo entende outra absolutamente desigual. Então, assim, é complicado mesmo. Você tem razão. É complexo. Toma cuidado, gente. E depois dessa polêmica com o youtuber Júlio Cossiello, acabou sobrando, inclusive, até para o Bruno Galhaço, Poliana. Menino. Pois é. Vou te contar a história. Por favor, me explique. O Bruno Galhaço e a Giovanna e o Ben ficaram revoltados, né? Com o comentário racista. Fizeram até uma campanha na internet. Eu contei aqui ontem que eles fizeram essa campanha para tentar boicotar o youtuber. Só que agora, Garcia, o que aconteceu? O que aconteceu? O Bruno está sendo chamado de hipócrita. É que os internautas desenterraram várias publicações antigas do Bruno Galhaço com conteúdo homofóbico. Ai, ai, ai. Ou seja, ele atacou o Júlio Cossiello e foi atacado, é isso? Ele foi atacado. E ele está sendo acusado de preconceito. Ai, umas piadinhas tão bobas, Garcia. É. Mas tão desnecessárias. Do Bruno Galhaço? É. E que foi desenterrado, é isso? Que foi desenterrado. Sério, Poliana? Sério, a gente colocou aí para vocês alguns prints. Garcia, tem muita gente falando que ele está sentando no próprio rabo para falar do rabo dos outros, né? Eita, o tempo fechou. O tempo fechou. Ele está sendo super criticado. Eu fui lá no Instagram dele. Tem uma chuva de críticas na última postagem. A cautela que a gente tem que ter... Complicado, né? Complicado. A cautela que a gente tem que ter é o seguinte. A gente tem que combater racismo, homofobia. A gente tem que levantar bandeira. Tem. Tem porque não pode continuar. A gente tem que mudar. Ah, é uma cultura. Mas a cultura se muda. E se muda dessa maneira. A gente orientando, falando, sendo punido. Mas é o seguinte. Quando chega numa situação como essa, o que aparece de saneador moral para querer ditar regra, não está no jibi. E aí o camarada que quer ser mais realista do que o rei, o negro descobre que ele tem o rabo preso. Aí é que está por isso. Por isso que é bom a gente ter cautela. Ele não pode ser hipócrita. Porque o cobertor é curto. A gente tem que combater. Está tudo certo, gente. Só toma cuidado. Porque lá atrás você pode ter feito uma coisa e você não lembra. Mas tem gente que lembra e printou. E se printou, vai trazer em público. Foi o que aconteceu agora com ele. Agora ele ficou em maus lençóis. Como se diz? Ninguém é perfeito e ninguém pode fazer a barba de ninguém, não, gente. Cada um cuida de si. Todo mundo cuida de todo mundo. E vamos rezar. Porque está vendo só? Ele atacou e foi atacado. É, deu ruim. Justin Bieber passou um sufoco com o carro dele durante uma viagem, Poliana. É, gente. Não é só pobre que passa aperto com o Fiat 147 estragado na rua, né? Você já passou aperto com o seu Fiat 147 estragado, garoto? Existe ainda? Existe, Matheus. E eu adoro o Fiat 147, inclusive. Pois é, já empurrei demais o Fiat 147. Fusquim, então, na perda de segundo. E aí empurrei demais. Ah, eu não sei, eu adoro. Nossa, panorama. Meu pai tinha uma panorama. Parecia que era a resto da Semig, mas não era não, era só verde. Você viu, né, o carrinho ali do Justin Bieber? É. Você viu, né? O Justin Bieber também passa aperto, Garcia. Ele foi viajar de férias com a namorada nova, a Halle Baldwin, filha do Alec Baldwin. Sim. E os dois passaram o maior aperto na estrada. No meio do caminho, o carrinho do Justin Bieber, que é uma Mercedes avaliada em 230 mil reais. Mixaria. Mixaria. Parou de funcionar. E aí foi aquela confusão que a gente tá vendo aí no vídeo. Faltou água no radiador da Mercedes. É, ele desceu do carro. Exatamente. Garcia, ele desceu do carro e ele ficou sinalizando pros carros passarem devagar. Lá, lá, pode vir, pode vir e tal. A namorada dele ficava lá pedindo desculpas pelo incômodo. Ô, Poli, não tinha triângulo na Mercedes, não? Não. Boa pergunta. Não, será que não tinha? Ah lá, não. E a Poli, olha como que a porta abre, gente. O que que é isso? Porta Gaivota que fala. O que que é isso, gente? E o mais engraçado, Garcia, é que todo mundo que passava por lá, ninguém percebia que era o Justin Bieber. Elas achavam que era uma pessoa lá qualquer com carro estragado. E aí eles ficaram lá aguardando o reboque. E depois que a Mercedes foi removida, Justin Bieber ligou pra alugar imediatamente um outro veículo de luxo. Dessa vez ele escolheu um Porsche conversível. Tá, meu bem? Enfim, um pequeno imprevisto que não atrapalhou a folga do casal. Muito bem. E não tem triângulo a Mercedes. Não tem. E ninguém também vai imaginar que ele... Que vai parar que esse carro... Justin Bieber. Ô, gente, quem é esse carro? Pois é. Ainda mais que lá todo mundo tem carro importado bacana, que é muito mais barato que aqui. É verdade. Mesmo sendo caro. Depois de ser comparado ao torcedor psicopata, que virou meme, o ex-cantor Vini decidiu entrar na brincadeira, né, Poli? Decidiu, é desenterrar o Vini, né, Garcia? Desenterrar, boa. Desenterraram. Gostei de desenterrar o Vini. Exatamente. O meme fez tanto sucesso que acabou desenterrando o rapaz. Ele tava sumido há décadas, Garcia. Tava. O Vini nem é mais cantor. Curiosamente, nós falamos dele semana passada e contamos que agora ele é filósofo. Opa, não sabia dessa. Não, ele virou filósofo. E ele tá se divertindo horrores com as comparações. Ele disse que nem se acha tão parecido com o rapaz, o psicopata russo, mas que o que vale é a zoeira. Hoje eu não sei se tá parecendo não, mas quando ele fazia sucesso, tá muito igual. Tá, Garcia. Não é? Já fizeram até paródica com a música. Ah, é? Mexe a cadeira, fizeram mexe a bandeira. Enfim, brasileiro não tem limite, né? O Vini falou que o cara é a versão satânica dele. Tá louco. Ele tem um olhar assim bem... Bem. Bem estranho, né? Profundo. E ele disse que muita gente deve ter gelado na sala ao ver esse maluco balançando a bandeira. E que amanhã ele balança a bandeira contra a Bélgica. Porque tá dando sorte, né, Poli? É por enquanto tá. Por enquanto tá. Ô, Vini, torce pra nós também, filho. Tá, com certeza ele tá torcendo. Porque aí, ó, tá sobrando, tá ficando bom pra ele. Publicidade, ninguém sabia que ele era filósofo, tá vendo? Olha aí. Exatamente. De volta à mídia. Isso. Mas ele não tem interesse em voltar. Ele já recusou convites pra ir em programas de TV. Ele não tem interesse, não. Até alguém falar o preço-valor do cachê. Olha, é... A não ser que ele realmente tenha se aprofundado na filosofia. Isso, ó, não quero mais dinheiro, bens materiais, essa questão toda, entendeu? Vamos ver. Pode ser. Atriz Débora Lam assustou os fãs no Instagram. No Instagram. Olha como que ela apareceu no Instagram, Garcia. Olha isso. Vixe, ela rapou a cabeça mesmo? Menina, ela apareceu carequinha da Silva. Olha lá, ó. É verdade mesmo? Ou é montagem? Então, não. Não é montagem. Não é montagem? Não é montagem. Os fãs levaram um susto danado, Garcia. Até porque a Débora, ela postou a foto e saiu correndo. Ela não explicou nada. Ela deixou os fãs, assim, sem entender. Ela só escreveu na legenda. Monja da Suprema Paciência. Realmente ficou parecendo uma monja. E aí, Garcia, os fãs ficaram com a pulga atrás da orelha. Até os amigos famosos ficaram surpresos. Ninguém entendeu nada. Aí a gente descobriu. Ela mudou o visual pra um novo personagem. Só que a gente descobriu também que ela não ficou careca de verdade. Não é montagem. Ah! Mas, ela também não raspou a cabeça. Isso é um truque de maquiagem. Ficou bem feito, hein? Tão bem feito que parece que ela raspou a cabeça de verdade. Eles colocam, tipo, uma toquinha, tudo. Fica, assim, muito perfeito. São os maquiadores que fazem o trabalho de caracterização. É aquela toca, tipo de natação, que adere bem à cabeça, não é isso? Isso mesmo. Não é, Poliana? Isso mesmo, tilapé. É, exato. Não, ficou muito bem feito. Ficou muito bem feito. Legal. Ficou mesmo, olha. A rainha Elizabeth jogou um balde de água fria na família. Na família dela? Na família real? Na família dela, Garcia. Ela simplesmente proibiu a festa mais aguardada do marido dela, o príncipe Filipe. E que festa era essa, Poliana? Um churrascão em família, Garcia. Ela tirou da tomada? Não, ela proibiu. Então, tirou da tomada. Tirou da tomada. Cortou barato? Cortou barato, Garcia. É um churrascão, eu nem sabia que tinha churrascão na família real. Nem eu. A começar por aí. Mas dizem que esse churrasco, ah, deve ser chique, não deve ser igual ao nosso churrasco na laje, né, gente? Deve ser um negócio todo chique e fino. E é um churrasco super tradicional nas férias de verão da família real. Essa festa é feita no Castelo de Balmoral, na Escócia. E o motivo pra proibição, Garcia, é que tá rolando uma onda de calor muito intensa e o risco de incêndios é muito alto. Enfim, se a Elizabeth morasse aqui no Brasil, ela não ia deixar a gente acender o fogão, né? O fogo. Exatamente. Porque é a onda de calor que tem aqui, né? É, o motivo é... Ficou esquisito esse motivo. Fugão a lenha. Não é? Não ia deixar. O perfil oficial do Castelo no Facebook até publicou um aviso, a gente mostrou aí pra vocês, é um aviso informando sobre o risco de incêndio e eles pedem pras pessoas não fazerem churrascos, não acenderem fogueiras lá na região. Enfim, se ela soubesse que aqui a gente faz churrasco o ano todo, né, Garcia? Ah lá, ó. E no inverno, no verão, na primavera, no outono... Essa mulher ia cair dura, bebetinha e ia ficar assim... Como é que é a diferença cultural, né? De um país pro outro. E mesmo hoje com o mundo globalizado, e há uma diferença tão, assim, discrepante... Exatamente. A Inglaterra proibiu por causa de incêndio, olha só. Não dá. O risco é grande. Fala aí, família real. Família real sempre dá ibope. Família real negou a quarta gravidez da duquesa, né? É, mentira. A gente ficou especulando, né, Garcia? Será que é verdade? Será que eles não têm televisão? Será que eles não assistem o balanço geral? Exato. Então, o porta-voz da realeza disse que a Kate Middleton não está grávida. Depois que essa notícia foi divulgada por um jornal inglês, rapidamente a notícia se espalhou pelo mundo afora, né, Garcia? E a notícia dizia que a Kate Middleton estava dando todos os indícios de uma mulher grávida. Mas, pelo visto, era tudo alarme falso, né? Então, esse tal porta-voz, Garcia, explicou que os anúncios relacionados à família real acontecem somente pela conta oficial do Twitter do Palácio de Kingston e que tudo que acontece fora dele não é verdade. Ele disse ainda que a Kate e o William estão muito satisfeitos com os três filhos e não pensam em ter mais um por enquanto. Então, tá. Mas não fechou a fábrica também não, né? Não, não fechou. Não ligou, não ligou as trompas não, né? Não, eu acho que não ligou não. Fiquei imaginando a duquesa de Cambridge ligando as trompas, sabe? E lá no Sistema Único de Saúde da Inglaterra e apelando-se, enfim, o Liga que chega. Vamos fechar a fábrica, príncipe, né? Já pensou? Olha ele aí. Olha ele aí. Olha o topetinho, gente. Esse boneco ficou cabeçudo. Juninho. Juninho, menino Juninho ficou cabeçudo. Eu quero saber da onde? Da onde que tiraram esse cabeção? Da onde que tiraram esse cabeção? Não sei, rapaz. Pensando aqui. O nariz também ficou bem servido, ó. Ficou. Anapa. Tamo junto. Tamo junto. Um jogador que já levou o título de muso da Seleção Brasileira, esse aí, deu uma declaração, Poli? Uma declaração, assim, nada modesta, né? A autoestima tá em dia, vamos dizer assim, Garcia. Ih, tá mais alto, inclusive, do que a autoestima do Daniel Alves. Rufem os tambores, apesar de você já acertou. Eu já sei quem é. É o Josimar. Menino Josimar. Josimar e Gino Pereira, que disputou a Copa de 86. Sabe o que ele disse, Garcia? O que que Josimar, ex-lateral do Botafogo da Seleção Brasileira, falou? Ah, ele aí. Ele disse que não tem ninguém tão bonito como ele era. Sério que ele falou isso? Ele falou. Ele falou de verdade mesmo? Falou, Garcia. Falou que não tem pra ninguém, que na época não vai existir um bonitão igual ele já foi. O Josimar, gente, ele foi eleito pela torcida como o jogador mais bonito escalado por Tele Santana. É coisa antiga, hein? Tem uma música aqui do Mentiu pro Tio, que daqui a pouco a gente põe. Foi porque mentiu pro Tio, mentiu pra todo mundo. Mas, rapaz, o Corpão, você viu, né? Não, sempre foi forte, sempre foi forte. Então, gente, o Brasil não levou a taça, mas o Josimar na época... Mentiu. Grande Josimar, mas mentira, não seja o vídeo. O espelho, sei lá. Mas ele foi eleito, Garcia. E a torcida elegeu, ué. É mentira pra ele. É mentira pra ele. O Garcia, o Josimar na época, né, ele entrou pra história com o oitavo gol mais bonito da competição. Você conhece esse gol? Você que é um psicópico em forma de homem? Se não me engano, foi 4x1 contra a Irlanda. Ele meteu um golaço e foi lá no trinco, em 86. Eu lembro. Então, a autoestima segue inabalável. E o Josimar até elegeu o Neymar como sucessor no quesito beleza. Pô, aí não, né? O Josimar é um vencedor porque ele teve sérios problemas com o alcoolismo. Ele perdeu muito dinheiro por ter problemas com bebida alcoólica. A vida inteira da carreira dele. Ele sempre foi meio sem juízo. Depois de velho, ele começou a ficar mais experiente e começou a ficar mais esperto. Mas, assim, é um vencedor porque ele não desistiu. Ele continuou mesmo sabendo que enfrentava esse problema. Legal. Bacana, Josimar? Bacana. Show de bola. O cantor Edmota assumiu um novo relacionamento, Poliana. Depois de oito anos encalhado, Garcia. Tudo isso encalhado? Tudo isso. Oito anos. Então, agora o Edmota finalmente engatou um romance. Aleluia, né, gente? Opa. Ele estava sozinho, Garcia. Desde o fim do casamento de 20 anos com a Edna Lopes. Depois disso, ó, ficou solteirão. A eleita é essa moça aí que a gente mostrou, uma psicóloga e psicanalista chamada Carol Greter. E aí o Edmota postou aquela foto ali dele, da amada, que foi tirada num restaurante, eles fazendo um jantar romântico, olha lá, tomando um vinho. E na legenda da foto ele escreveu, eu realmente te adoro. Ei, apaixonadão. Tá bom, né? Coração apaixonado. Agora, isso não quer dizer também que ele estava no 0x0, né? Não, não quer dizer não. Exatamente. Ele não assumiu ninguém. Eu acho que não. Eu acho que ele desencalhou no sentido assim de assumir um novo relacionamento. Mas eu não acho que ele não estava pegando ninguém. É verdade, Poli. Muito bem, Poliana Rosada é o seguinte, o que a gente tem na sequência e no próximo bloco, por exemplo? Daqui a pouco eu vou contar. Sabe o Jean-Claude Van Damme? Sim, o que ele tem? Menino homem está sendo detonado por fazer comentários machistas em um programa de TV. Ele falou cada absurdo, Garcia. Parece que ele saiu das cavernas. Será? Mas pegar pesado assim? Gente do céu! Estou falando, cuidado com o que você fala, com o que você escreve.